Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. De acordo com dados do Fórum de Segurança Pública, o Brasil apresenta a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. No dia em que a lei Maria da Penha completa 13 anos, representantes dos três poderes assinaram em Brasília um pacto para a implementação de políticas públicas de prevenção e combate à violência contra as mulheres. A iniciativa prevê a articulação entre Executivo, Legislativo e Judiciário para desenvolver ações concretas de prevenção e combate à violência contra as mulheres. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil apresenta a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. Eu não falo mais de subnotificação no Brasil de violência, eu falo de não notificação mesmo. E aí eu me assusto quando a gente chega nas regiões mais longe do Brasil e a gente observa que a violência contra a mulher não tem sido jamais notificada. Ao completar 13 anos de existência, a lei Maria da Penha é um exemplo e desafia o poder público a pensar soluções para melhorar a aplicação das leis que já existem no país. Vamos trabalhar juntos para que nós possamos não só implementar de uma maneira mais efetiva a legislação já existente, mas também construir políticas públicas, seja por meio de lei, seja por meio de portarias, resoluções, regulamentos, no que for cabível de execução da lei, para que nós tenhamos um aparato institucional mais robusto de promoção e proteção dos direitos das mulheres. E o Ligue 180, central de atendimento à mulher, divulgou um balanço sobre as denúncias recebidas. De São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz traz os detalhes para a gente. O DISC 180, serviço de utilidade pública oferecido pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, recebeu mais de 46 mil denúncias de violações contra mulheres no primeiro semestre desse ano. O número é 10% maior que no mesmo período do ano passado. Em 2018, foram feitas mais de 92 mil ligações, uma média de 252 notificações por dia, que incluem ameaças, cárcere privado, tentativas de feminicídio, violência sexual e, principalmente, violência doméstica e familiar. Os números foram divulgados hoje, no aniversário de 13 anos da Lei Maria da Penha, que mudou a maneira pela qual a justiça se posiciona nos casos de violência doméstica, agilizando o atendimento e estabelecendo medidas protetivas de acolhimento das vítimas. O DISC 180 funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana. E também existe o aplicativo Proteja Brasil. São dois caminhos para fazer denúncias e encaminhar casos para as delegacias de defesa da mulher. De São Paulo, Ricardo Ferraz, para o governo Agora. Numa sessão que entrou pela madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno, por 370 votos a favor e 124 contra, a reforma da Previdência. Agora faltam os destaques. A sessão de hoje teve início agora há pouco. Ao todo, os deputados analisam oito destaques. Um deles é o que trata da pensão por morte. A preocupação é que a regra garanta valor igual ou maior que o salário mínimo. Votados os destaques, estará encerrada a tramitação na Câmara e o texto seguirá, então, para o Senado. O governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho